Como é que é meus amigos, aqui com vocês é Ruben Alves do Bike, a senhora todos muito bem-vindos a um novo episódio de F1 2021 Breaking Point. Desse dado espero que esteja tudo bem com vocês em casa, espero que esteja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos, já sabem como é que é rebentar com o like, subscrever o canal se não são subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos, vamos então dar início aqui a um novo episódio de F1 2021 Breaking Point. Venham de ir meus amigos, let's go guys, bora lá, vamos arrebentar aqui com o F1 2021, o que é que se passou no episódio passado? O que se passou no episódio passado foi aquela ganda cegada em que o Casper Ackerman com o Aidan Jackson pegaram-se os dois, não é? Houve algum malandro que com o telemóvel filmou, pôs no YouTube, houve aquela cegada toda, porque o Ackerman não deixou o Aidan Jackson passar, como vocês bem sabem, na pista, porque nós lemos mais rápidos. Ele não nos deixou passar, terminando assim a corrida normal, o que é que se passou logo de seguida? O Aidan Jackson foi perguntar ao Casper porque é que ele não o deixou passar e o Ackerman, todo chateado e enervado, empurrou-o. Ficou-se a saber também publicamente que ele irá desistir, será esta supostamente a última época dele. Houve ganda aparato e depois houve aquele malandro que eu calculo tenha sido o Devin Butler a filmar, pôs no YouTube, ficou tudo contra nós, tudo contra nós, tudo do YouTube, tudo contra nós. Os patrocinadores contra o Ackerman, porque também ficaram a saber de tudo o que se passou através do YouTube, não é? Não é a melhor maneira. E pronto, deu uma ganda cegada. Vamos para o capítulo 11. Um começo ruim para a corrida faz com que Casper Ackerman fique para trás. Com várias voltas restantes, a utilização do safety car dá a Ackerman a oportunidade de recuperar algumas posições muito necessárias. Grande prémio da Áustria. Vamos então para o meio da corrida. Venham de ir, meus amigos. Bora lá! Trabalhe para manter a temperatura dos pneus, Casper. O safety car é por causa do Aiden? O Aiden precisa vir. Agora é uma boa hora para meter o pé. Estou tentando. Estou tentando? Esta é uma boa pista, acho eu. Eu acho que asguei isto, mas foi no... No coisa. No Gran Turismo. Eu acho que já aconteci nesta pista. Se não estou aí, foi no Gran Turismo. Ou então foi no F1 2019. Temos que nos habituar agora à pista, não é? Mas o que é que aconteceu ao chaval? Eita lá lá! O que é isto? Bom trabalho, Casper. Busque o décimo lugar. Tente recuperar os pontos. Ok. Está bem, mas não posso ultrapassar o chaval, não é? Parece... Parece que Lisboa em hora de ponta esta merda. Então, velho, anda lá com isso. Vamos acompanhar mais o pelotão. Estamos ficando muito para trás. Lembre-se de que precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente. Vamos nos preparar para voltar à corrida. O Safety Car vai entrar nos boxes nesta volta. Quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. O Safety Car vai entrar nos boxes nesta volta. Está bem, não se deve ultrapassar até as bandeiras ficarem perdes, é isso? Pô, mas é bem para isto. Opa, já enxaste. Ah, a gente começa logo aí. Já estou... Da canada estou a estragar o carro. Tente acelera, para arranca, para arranca. Eu não consigo o início. Ah é, já se pode ultrapassar? Não está-se bem. E é que eu não sei fazer uma corrida em alta velocidade se eu ultrapassar ninguém. Olha aí, ó, ganhado. Fica lá para trás. A gente ainda vai ganhar isto. Estou confiando. Bora, 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 bora. Este já fica para trás também. Esta pista teve a da Fiche, para isto. E é só falta apanhar mais três. Para chegar ao décimo que eles querem. Já não dava. E eu bem tentei não bater em ninguém. Mas já íamos tão rápidos que era para esquecer. Estamos em décimo primeiro. Também é só olhar para o carro à frente, ó, biker. Que as coisas vão andar aí a mirar os outros. Uma. Foda-se. Bora. Já fodestes tudo. Agora é que estragaste tudo. E aí? Já foda-se. Já foda-se. 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 Já foda-se. Vá. Foda-se. Nossa diferença Com o carro da frente É de 4.1 segundos Então pera, é lá Pera, é lá que a gente resolve isso 2.4 segundos Aí é com caraças, o que é aquilo? É para não ultrapassar ninguém É só pode, é para isto Mas este gajo nunca sai desta posição, é? Bora, bora, bora Oh Russell, sabes o que é que acontece aqui na curva, não é? Com licença Tem combustível para cerca de 5 voltas Com licença Estamos em 16º Ok, faltam 4 voltas Será possível? Não sei A gente já vai ver Olha o Mico, Schumacher É o filho do Schumacher O Bica esteve a ver no episódio passado, lembram-se? Ou há dois episódios ou foi? Eu acabei por depois ir realmente ver E é mesmo o bacano É um dos filhos dele É um dos filhos dele Décimo terceiro Décimo terceiro Bora, bora Temos que apanhar mais 3 Ah, eles estão todos ali, ainda dá Vamos lá Ganda cegada Queria ganhar isto, mas não vamos ganhar E daí? Ah, mesmo duvido Os outros já devem estar para ir de longe Eles andam todos aqui ao mercado, olha lá para isto É isso É isso É isso Continua a bater Olha aí Já ia estragar tudo outra vez Certo, você está entre os 10 melhores Ainda não tinha reparado nisso Mas obrigado Bora, 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 bora Bora, bora, bora Estamos em 6 16 voltas São 18 São duas voltas de combustível Ah, e chega Perfeitamente Bora lá Vamos apanhar um podiozinho ou não? Digam lá a vocês Se acham que é possível Estão Eu é só dependo dos carros que apanho pela frente Este Norris está-me sempre a chatear O chaval Não te dá uma caganeira não Ele te dá uma caganeira e não apareces em pista Ah, sei Olha aí Tu tocas-me parte da boca Bora lá Vamos apanhar um podio É quem? É o Botas? Ha, vou estar a um pontapé que as botas vais ver Hehehe Está cá belhote Este... E esta curva aqui eu gosto de pé Eu podia fazer esta curva tão bem Fogo E esta também Aqui a gente já consegue fazer isto Essa é só a última volta A última volta da corrida Ah, botas de um cabrão O gajo é tentar-me travar Viram? Ah, mas agora os outros dois é para esquecer Os outros dois agora Esquece isso, boica Meteram pimenta no cu E adeus Cabrão do Verstappen Cabrão do Verstappen Já está O bruxo Estava à espera do que? Olha lá Boica Ao menos olha Um podiozinho Para quem estava em último Praticamente Muito satisfeito Tu devias apagar o jantar velho Para conseguir alguns pontos Totalmente diferente Do companheiro de equipe Da Aston Martin Aiden Jackson Que nem conseguiu Terminar a prova Ah Se recupere Ele é um talento promissor E é muito melhor do que isso Isso eu concordo Os pilotos se dirigem para o pódio Enquanto a gente conversa Que vitória fantástica Para a equipe da Red Bull Hoje eles tiveram um desempenho Excepcional Nos mantendo grudados Nas cadeiras Durante toda a corrida Parabéns para a equipe Parabéns Red Bull Parabéns Hamilton Parabéns Ackerman E é assim Ao mais alto nível Muito bem jogado Fala ai Conseguiu terminar no podio hoje Casper Deve estar feliz com isso né Eu estava sofrendo um pouco Antes do safety car Mas consegui me recuperar Devemos subir no podio mais vezes Me pergunto novamente Quando eu conseguir de novo É O carro estava bem na pista hoje E foi bom voltar ao podio Eu estava com algumas dificuldades Antes da entrada do safety car Mas depois tudo pareceu funcionar Então eu estou bem feliz Falando do safety car O Devon Butler te chamou de sortudo Pelo resultado de hoje A sorte foi um diferencial hoje Não vou comentar sobre o que o Devon tem a dizer Um pouco de sorte nunca fez mal a ninguém Não foi a sorte que pilotou o meu carro hoje Fui eu Não vou comentar sobre o que o Devon tem a dizer Eu não vou comentar o que o Devon tem a dizer Mas o safety car muda as corridas É uma daquelas coisas que pode te ajudar ou não Durante uma corrida Por sorte me ajudou hoje Seu companheiro de equipe Aiden Jackson foi forçado a abandonar hoje Ele tem passado por um momento difícil né Todos nós passamos por esses momentos periodicamente Ele é um jovem piloto promissor com muito talento Você vai precisar perguntar para ele Ele precisa dar a volta por cima pelo bem da equipe Não, todos nós passamos por esses momentos periodicamente Ele é um jovem piloto promissor com muito talento As pessoas têm sido duras com ele ultimamente Mas todos nós passamos por esses momentos periodicamente Ele é um jovem piloto promissor com muito talento Ele vai ficar bem. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado eu. Beijinho à Prince. Safety car se mostrou essencial para Ackerman. Pois o ajudou a tornar um começo ruim em um final impressionante no top 10. Top 10. Foi aquilo que eu já vos disse. Podemos ganhar corridas. Porque a cena aqui nunca é a gente ganhar corrida. É fazer a cena da história. Ou seja, aqui é o top 10. Porque era aquilo que a história pedia. Mas se nós ganhássemos aparecia top 10 na mesma. Um conto de dois pilotos. Um final no pódio para Ackerman. Enquanto Jackson abandona a corrida na Áustria. Ainda que a briga entre os companheiros de equipa de Alstair Martin. Depois do grande prémio do Canadá. Seja muito comentada. As respostas diferentes dos dois pilotos não poderiam ser mais gritantes. Casper Ackerman silenciou críticos e impressionou fãs com um lugar no pódio na Red Bull Ring. Não foi uma corrida fácil para Ackerman. Que ficou para trás com um começo terrível. Entretanto sua sorte mudou devido a um safety car. Um safety car causado pelo seu companheiro de equipa. Ackerman foi obrigado a abandonar a corrida. Ackerman aproveitou a oportunidade e ganhou posições suficientes para subir o pódio. Uma corrida memorável para o holandês voador. Mas se Alstair Martin terá o tipo de temporada da qual são capazes. Então o Aidan Jackson terá de começar a mostrar serviço. Mas é que as notícias já tem a ver com aquilo que a gente faz na corrida. A cena dos capítulos é que não. Que volta por cima do Ackerman do último lugar para o pódio. Saftner deve estar nas alturas. O holandês voador Ackerman. Olha o Brian Elegardens. Mas ele apenas perguntou se não podiam... Que corrida Casper sou seu maior fã. Diz Brian Elegardens. E nem eu esperava te ver no pódio depois do começo que você teve. Otmar está muito feliz. Foi difícil de hoje mas você destruiu. Trabalho de primeira Casper. Você pode ir ao escritório sem querer isso. Vou estar lá durante mais ou menos uma meia hora. Louis Sutton. Ótima resposta para aquela pergunta sobre o Aidan Casper. Foi uma ótima oportunidade para harmonizar as coisas. Além disso todos sabemos que o Aidan fará o mesmo. Ok? Ei Casper. Só uma observação rápida sobre o Aidan. A imprensa não tem sido muito legal com ele recentemente. E ele não está em uma fase muito boa. Sei que não é responsabilidade sua. Mas seria ótimo se você desse um pouco de apoio para ele. Estamos todos juntos nisso. Também é verdade. E acho que isso de acabar com... Isso de continuar neste caso. Com esta briguinha entre eles e os dois. Acho que já devia ter um fim. E acho que eles já se deviam era acabar com isso. E... A vida. Porque a vida... São dois dias. A gente é que estica para durar três. Não é? E é isso. Bem meus amigos. Um muito obrigado a todos que estão aí diariamente. E que estão agora também a ver o vídeo pela primeira vez. Aqui no canal do Boica. Já sabem como é que é arrebentar com o like e subscrever o canal. Um muito obrigado a todos novamente. Devemos amanhã às 12 para mais um episódio de FIFA 22 com o modo carreira em que jogámos com o Boica. E às 18 para mais um episódio de F1 21 Breaking Point. Muito obrigado a todos novamente. Daqui com vocês foi o Ruben Alves Boica. Até à próxima. E fui! Obrigado! Haha!